A Lorena, segundo ele... É quatro, eu vi só. Eles estão botando oiado demais, já tirou até a lua, ele disse... Oxe, só de olho aí, mas eu não faço oi, né? Não viveram, homem. É uma super convite que vem aí na primeira semana do mês de maio, de 5 a 7 de maio, vai pegar o Parque Ara Bela Vista, lá na cidade de Caipão, no Rio de Janeiro, na entrada do circuito do Black Friday. É a 50 dias, é a final do vídeo, vou para a guerra, vou para a guerra, para a guerra, o senhor de Jara, para mim, rapaz, meu tio, jovem, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eu estou ali que pegar a cerveja, né? Eu estou ali, eu pego, 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 eu pego. Eu me enjoado, hein, ó. Me enjoadinha, ó, é, quase que não deixa eu correr boi hoje. Oi, toda chatinha, ó, é, toda chata, ó, é, toda chata, enjoada. Enjoada não.